Abandonada por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solidão Apaixonada por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Rindo em novas companhias E chorando por você Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonada por você Abandonada por você Apaixonada por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero Todo dia até Eu vejo o vento te levar Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro corpo ou outro cais Saber viver nas temporais Essa paixão ainda me guia Abandonada por você Apaixonada por você Eu vejo o vento te levar Mas teve estrelas pra sonhar E ainda te espero todo dia